B-Records Marisol, Luiz Anjo A minha mente pensa em ti O meu coração chora por ti Porque tu já não me das mais atenção Agora você mudou A tua presença já não adorça O nosso lo, o nosso lo Me diz o que que foi Me diz se vais ficar Ou então só queres brincar Brincar com o meu amor O meu amor Me diz se vais ficar Ou então só queres brincar Brincar com o meu amor O meu amor Agora só fala Só fala das coisas que não tem nada a ver Tu falas, eu grito E por fim não nos entendemos E teus olhos me dizem Que o nosso lo, o nosso lo já não tem sabor Me diz se vais ficar Ou então só queres brincar Brincar com o meu amor Brincar com o meu amor O meu amor Me diz se vais ficar Ou então só queres brincar Brincar com o meu amor Meu amor O meu amor O meu amor Me diz se vais ficar Ou então só queres brincar Ou então só queres brincar Brincar com o meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Me diz se vais ficar Ou então só queres brincar Brincar com o meu amor O meu amor O meu amor